A gente chama Mário Flávio novamente, porque o senador Humberto Costa chegou agora ao evento da Rosa Morim. Mário? Isso mesmo, Renata, uma das principais lideranças do PT no Estado é o senador Humberto Costa. Acaba de chegar aqui com uma grande comitiva de petistas acompanhando ele. O senador, qual a importância desse ato hoje aqui? Não é um ato oficial do PT, mas é um lançamento de uma precandatura importante, da deputada de Caruaru Rosa Morim como precandata prefeita. Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós estamos iniciando esse debate aqui em Caruaru, na plenária que nós tivemos, houve a apresentação do nome da deputada Rosa Morim. Obviamente que isso é o início de um processo, inclusive cidades do porte de Caruaru, a decisão final sobre a tática eleitoral, as candidaturas vão caber à direção nacional do partido. Mas eu vejo como uma iniciativa muito positiva, porque o PT, na minha visão, precisa se afirmar em alguns lugares importantes. Caruaru é um deles e temos um nome que eu acho que é um nome que tem história, que tem uma atividade, uma ação muito coerente na Assembleia Legislativa, uma deputada estadual combativa, que defende as posições do nosso partido e que eu acho que pode ser um nome. Agora, como eu disse, obviamente isso é uma discussão que está se iniciando, é uma movimentação que se inicia, eu tenho simpatia total por essa ideia. Então, Léo Bulhões, na sua opinião, não seria uma opção para a prefeitura de Caruaru? Rosa seria o melhor nome? Veja, o PT é quem vai tomar essa decisão. Se houver mais de uma candidatura, o PT é que vai decidir, assim como há também propostas para entendimento com outras candidaturas. Isso tudo a direção nacional está avaliando. Agora, do ponto de vista do PT municipal, terá que ter uma decisão local sobre uma possível aliança, uma pré-candidatura. E eu entendo que o nome de Rosa é um nome bom, sem isso significar nenhum demérito para qualquer outro nome, nem significar que a decisão está tomada. Mas é um início de uma discussão. Eu não tenho nenhum veto ao nome de quem quer que seja. Agora, acho que a deputada Rosa Amorim é um quadro novo do nosso partido, é um quadro novo na política de Pernambuco e que pode ser um nome para representar o nosso partido em uma disputa municipal. O deputado Zeque Heróis esteve ontem com o presidente Lula, esteve no seu gabinete, né, e conversando com as lideranças importantes do PT em Brasília. Como foi essa conversa? Bom, foi uma conversa boa, positiva. Na verdade, nós tivemos uma discussão com o presidente nacional do PDT, Lupe, e fizemos lá um balanço nacional de como estavam as relações PT-PDT, cada partido colocou as suas prioridades. E na conversa que nós tivemos sobre Pernambuco, ele colocou como uma das prioridades, ou a principal prioridade em Pernambuco, Caruaru. Então, toda essa discussão está se iniciando, vai ser feita, não é? Mas nós não temos nenhuma posição fechada. O processo é Caruaru decide, a direção estadual homologa e a direção nacional dá a última palavra. Mas, querendo ou não, o senhor é presidente do, o senhor comanda o GT eleitoral do PT. E o senhor também esteve com o Rodrigo Pinheiro, né, recebendo ele várias vezes, tirou foto de mãos dadas. Mas, fica meio difícil de compreender que o debate está começando no PT agora, sendo que o senhor já se reuniu com outros candidatos de outras siglas. Mas, veja, a fotografia significa decisão partidária, significa compromisso de forma alguma. Eu recebi o prefeito de duas maneiras. Uma, politicamente, nós conversamos, ele falou sobre como ele estava vendo o processo eleitoral aqui em Caruaru, falou do interesse que ele tinha de ter um acordo político que envolvesse a federação e discutimos também questões institucionais, emendas que eu apresentei, que vou apresentar novamente aqui para Caruaru, o que independe de quem é o prefeito. Então, eu mesmo sendo coordenador do GTE, não tenho esse poder de definir candidatura em nenhum lugar. É a base do partido quem decide e depois isso vai para a homologação da direção nacional, da qual eu sou apenas um membro. Existe a possibilidade do PT não lançar uma candidatura própria e compor uma chapa, seja com o Queiroz, seja com o Rodrigo, ou não? Veja, na medida em que essas proposições sejam apresentadas, ou aqui no Diretório Municipal, ou nacionalmente, como foi essa demanda apresentada pelo PDT, nós vamos discutir, não é? Mas o que está, nesse momento, acontecendo e prevalecendo pelas informações que eu tenho é de que houve uma plenária e essa plenária apresentou como uma indicação o nome da deputada Rosa Murim. Essa discussão vai continuar. Muito bem. O senador Humberto Costa, ele acabou de conversar aqui, chegou aqui com uma comitiva grande de petistas aqui, que já estão com ele. Então, Renato, aos poucos, vai tendo uma ideia dessa história da pré-candidatura. Uma coisa que eu percebo aqui nas conversas, uma aliança com o Rodrigo Pinheiro está praticamente descartada. Com o Zé Queiroz não, talvez aconteça se não tiver candidatura própria, mas com o Rodrigo Pinheiro a federação não deve ir. Então, um resumo, a gente vai trazer amanhã dessa situação e de outras, dentro do Manhã Cidade. Eu volto com você, ainda está estourando aí 10h55, vem aí logo após, só lembrando, a política não para. Após o futebol, após o Manhã Cidade, Marco Aurélio e Vitória Oliveira, onde a gente deve estar Toninho Rodrigues. Eu volto com você. Obrigada, Mário. 10h58.